Deus sempre me ama E mais graça eu tive do amor que vive e faz viver Por isso canto o amor divino Será meu hino, amor de Deus Em meu seu Filho prestou-me auxílio Mostrou-me o trilho que o céu conduz Por isso canto o amor divino Será meu hino, amor de Deus Jesus buscou-me, Jesus salvou-me Ele aceitou-me com o pé do amor Por isso canto o amor divino Será meu hino, amor de Deus